Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o review do quarto álbum do Gabriel O Pensador, o álbum Nádegas a Declarar. O quarto álbum de estúdio do rapper Gabriel O Pensador, Nádegas a Declarar, foi lançado em 11 de outubro de 1999 pela gravadora Sony Music. Contou com produção de Liminha, Paul S. Ralfes, Lulu Santos e Alex de Souza. Gabriel conta mais uma vez com a participação do cantor Lulu Santos na faixa Astronauta. Essa que ganhou um videoclipe e fez bastante sucesso na MTV. O clipe da música Astronauta foi indicado a escolha da audiência no MTV Video Music Brasil de 2000. O álbum ainda conta com a participação de Fernanda Abreu na faixa título Nádegas a Declarar. O álbum ganhou certificado de disco de ouro pela ABPD. O álbum Nádegas a Declarar possui 11 faixas. É isso aí galera, esse foi o review do quarto álbum de estúdio do rapper Gabriel O Pensador. Se você curtiu aí, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E vou desejando a todos vocês um feliz 2023. Fiquem com Deus e até a próxima.